Ei pessoal, aqui é francês, já estamos aqui para mais zumbi, já estamos aqui para jogar Free Fire, e vamos lá, vamos jogar partido ranqueado, como podem ver, eu tenho esta sequência, mas é por três dias, está quase a acabar, é aqui ó, vem aqui a missão de atividade, quando tiverem 600 para isto, ganhava a águia de... Turco, agora não sei se na Águia de Crepúsculo, mas foi aqui que eu ganhei por três dias, bora lá, eu já tive patina 4, mas desci, deixa eu ver se alguém está, não, bora lá, deixa eu cortar, bora lá. Aqui em baixo, como podem ver lá, tem outra prancha, a prancha que veio do passo, de graça, para quem não sabe, é um passo de graça. Mas algumas pessoas infelizmente perderam. Não entrando aqui, não entrando aqui. Não entrando. É isso. Boa. Tchau, tchau. Vou pôr um mais alto Estas casos Estou quase a ter a sequinha e a mochila do passe Faltam uns 18 emboemas É, são 18 emboemas que falo Aqui É, não sei, não estou agora, estou a gostar muito Vou pôr aqui por trás Tenho aqui Gel É um quarto Vou pôr aqui Vou pôr aqui Vou pôr aqui Aqui por cima Vou pôr aqui Por cima Vou pôr aqui 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 É só isso aí. É só isso aí. É só isso aí. É só isso aí. E bora lá. E ontem não tinha vídeo porque eu não pude, mas hoje já estou a cobrir 75, que vai dar este como 74, que eu não tinha a vida toda. Estou a cobrir 75. É só isso aí. Não sei. Não sei se deve ficar já daquilo, se teve aqui alguém, não sei. O comboio. Vamos buscar com M4, não vou conseguir. Deixa eu ver. Vamos buscar. Não sei se deve ficar com M4. 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 Não sei se deve ficar com M5. Luz o Ai Para quem não sabe agora no modo clássico tenho capacete nível 4 Para quem não sabe, vai saber agora, nos encontrei, eu e o meu amigo já encontrá-nos, cada um teve um Vamos ver a drop Bora por aqui Tive uma groda perfeita, ah não tem, já vieram aqui Já vieram ali Tenho lança, mas não tenho as balas Mano capa moito Bota as duas Ocede sempre Vamos ver Estava a arder Ai, quantas vidas ou as figelas Quarto 46, não vamos ver 45 pontos, bem bom bem bom, 45 pontos e tanta coisa é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo deixem-me o like deixem-me a publicação para um programa em inglês é isso, tchau